Durante os oito anos de deputado eu fui o parlamentar mais atuante do DF e fiquei entre os dez do Brasil. Isalci Lucas teve pouco mais de 400 mil votos e ficou com a segunda vaga. Mesmo estando em terceiro lugar em todas as pesquisas, o PSDBista diz que o importante foi a campanha realizada. Acho que é um reconhecimento do nosso trabalho. O que o senhor espera agora como senador? Eu quero defender o DF, trazendo mais recursos, mais investimento. Nós aprovamos muitos projetos na Câmara, que dependem agora de aprovação no Senado. Então eu quero pegar esses projetos que aprovamos na Câmara para a gente viabilizá-los no Senado. Este ano foram duas vagas para o Senado, já que o mandato é de oito anos. Sendo assim, Leila do Vôlei, Isalci Lucas e Regufi serão os representantes do DF.